Fala aí, meu povo! Como é que tá aí, moçada? Como é que tá com o português? Como é que tá com a prática? Já viram os vídeos anteriores que eu publiquei aí? Os montões de vídeos que eu tenho publicado na internet? Já viu a descrição do vídeo também com algumas outras recomendações que eu deixo aí pra vocês sempre, pra que vocês possam continuar aumentando o nível de português? Neste vídeo, eu vou estar falando sobre outro vídeo, como vocês já sabem, como é que eu faço aqui nesse formato de vídeo. Eu pego um vídeo da internet em português. Eu ia falar saco nas palavras. Tiram as palavras e expressões que eu acho mais relevante pra vocês que estão aprendendo português, que falam espanhol, que são bem diferentes do espanhol, né? A ideia é que você possa aprender o máximo na menor quantidade de tempo possível, ok? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu garanto, galera, tem muito conteúdo e vocês vão aprender muitas coisas. Detalhe aí esse canal, se chama o canal Pipocando, e fala sobre filmes, ok? Muitos comentários sobre filmes. É um canal muito grande no Brasil e é muito bacana. Por duas coisas, por três coisas. A qualidade do conteúdo, a diversidade também do material que eles publicam sempre. E outra coisa, os caras que gravam são muito engraçados. E eles falam muito rápido em português. Então é uma boa forma de você afinar o seu ouvido em português. E ainda mais, aprender mais sobre os vídeos, sobre os filmes que a galera tá publicando aí. E seriados também, que eles fazem comentários sobre episódios, sobre temporadas e etc. O título do vídeo é Sete Coadjuvantes Mais Legais Que Os Protagonistas. Então são sete coadjuvantes, o que é coadjuvante, que a gente procurou essa palavra na videoconferência e a galera não soube dizer o que é um coadjuvante em espanhol. Basicamente, você tem o protagonista, que é o ator ou atriz principal. E você tem o coadjuvante, que são as pessoas de fundo ali. Que não tem muita relevância, digamos assim, nas cenas. É um pessoal mais de apoio, digamos. É um coadjuvante. Geralmente, a galera que se torna protagonista começa como coadjuvante. Porque pra galera ver o talento dessa pessoa ali, meio por trás, sem participar muito. e depois essa pessoa pode ganhar um papel de protagonista. Então já é o destaque. Não esqueça, como sempre, que a recomendação é de você ver primeiro esse vídeo aqui antes de ver o vídeo sobre os sete coadjuvantes do canal Pipocando. Porque quando você for ver o vídeo, você já vai saber muitas palavras e expressões e seu cérebro vai filtrar tudo de forma diferente. Se você for ver o vídeo sem ver esse vídeo com a explicação, você vai perder de ouvir muitas palavras e expressões. E se você ouvir, você simplesmente vai desconsiderar e tentar entender pelo contexto. Mas aí você termina o vídeo sem aprender um montão de palavras e expressões. Esse é o objetivo nesses vídeos aqui que eu tenho gravado pra vocês. Então, sem mais de longas, fica aí a explicação pra vocês desse vídeo do canal Pipocando. Então, começando aqui, né? O título, sete coadjuvantes mais legais que os protagonistas do canal Pipocando. E ele começa aqui falando sobre aspirantes e ganhadores de troféu e imprensa, né? Troféu e imprensa. O troféu da imprensa, né? Dos meios de comunicação que reconhecem o trabalho do pessoal que trabalha com filmes. Então, aqui em espanhol seria tipo prensa, né? A prensa. Sendo que eu escutei alguém falando aqui, sim, mas também fala imprensa. Eu não sei, né? Mas em português você fala que é a imprensa. A imprensa chegou, né? Os meios de comunicação chegaram pra fazer reportagens, pra saber o que aconteceu. E aproveitando aqui a deixa, né? Você pode falar que você pode dar uma prensa em alguém. Dar uma prensa em alguém é você colocar uma pressão em uma pessoa pra descobrir algo sobre aquela pessoa, sobre o que ela fez, ou algum segredo, não sei. Você dá uma prensa, ok? Pra descobrir algo. Então, às vezes, numa questão de depoimento, você começa a pedir o testemunho de uma pessoa e a pessoa não quer falar, não quer falar. E você, tipo, dá uma prensa. Tipo, coloca no canto da parede, assim, e a pessoa, tá bom, tá bom, eu falo, eu falo o que aconteceu, eu vou falar o que aconteceu. Você dá uma prensa, ok? E pipocando, que você tem uma pipoca. A pipoca é pipoca, né? O milho pra fazer pipoca. O milho, o grãozinho lá, né? Pra fazer pipoca. Ok? E a frase em português, né? Tipo, ah, isso é tarda, mas não falha. A gente tarda, mas não falha. Ou seja, em espanhol seria, tipo, lento, pero seguro. Algo assim. Então, mas em espanhol é, tipo, tarda, demora, mas não falha. Ou seja, acontece. E ele fala sobre um personagem foda, que é muito bom no que faz, como a gente viu aí em vídeos anteriores. Ok? Uma pessoa foda. Tem vídeo sobre isso aí no canal. Só sobre isso. Ok? Sobre foda. Então, daqueles que a gente gosta, né? Daqueles personagens que a gente gosta logo de cara. E logo de cara, tipo, no momento que você chega, no momento que você vê aquela pessoa, você já gostou daquela pessoa. Você pode gostar de uma comida logo de cara. Cara, quando eu vi a comida, eu já gostei. Eu nem provei. Já gostei. Você chega na cidade, nossa, eu gostei dessa cidade. Logo de cara. Ou seja, não tive que analisar muito. Ou seja, assim que eu cheguei, eu já, pá, logo de cara. Ok? Ele fala que rola aquela afeição, né? Rola aquela afeição. Existe aquela afeição por aquela pessoa. E ele fala sobre vilões, filhos da... Da nananã, né? Aí, pra não censurar aí no YouTube, pra dizer que eu tô falando palavrão aqui nos vídeos, né? Então, vilões FDP, né? Que é uma coisa aí de filho, não sei de quem, né? Então, são os vilões. Então, ele fala, ah, coitadinho do protagonista que foi contratado, né? Coitadinho, pobrezinho do protagonista que foi contratado, né? Ele fala, ah, pelo menos ele ganhou um cachê, né? Ganhou o cachê. Ganhou dinheiro. O cachê é o dinheiro que você recebe pra fazer a apresentação, né? Uma banda toca e ela cobra um cachê, cobra um valor pra fazer aquilo. É o dinheiro do trabalho, ok? E, ah, ele acaba ficando como papel de parede no filme, né? Quando uma pessoa acaba ficando como papel de parede, aí fica desapercebido. Aí fica por ali, mas não desenvolve algo principal, né? Um papel de parede. Fica muito simples, ok? E ele fala, o amigo dele lá, né? Do programa, né? Dos vídeos, né? Do Pipocando. Ele fala, ah, é como o carinha aqui, o amigo dele, né? Eu uso como escadinha pra fazer minhas piadas. Ou seja, ele usa o cara como um apoio, fazendo a brincadeira, né? Pra fazer minhas piadas. As piadas são as brincadeiras que você faz. Então, ele fala assim, ah, depois que o Heath Ledger, né? Que eles até brincam sobre esse... Depois que ele fez essa parada, ou seja, que ele fez essa coisa, né? Esse treco aí, esse trem, ele fala, nossa, o bagulho foi louco, né? Tipo, a coisa foi louca. Lembra do vídeo aí que eu gravei pra vocês falando sobre treco, trem, bagulho, né? Faltou até colocar parada nesse vídeo aí. E uma coisa que a gente tá careca de saber, a gente já tá careca de saber disso, a gente já sabe demais, sabe tanto que a gente já tá careca de saber. Careca sem cabelo, ok? Você tá sem cabelo. Tô careca de saber disso já. É uma coisa que já é óbvia, ok? E ele fala, nossa, ele passou um mês trancado no hotel pra mergulhar fundo na criação do personagem. Eu também posso falar que ele passou um mês enfiado num hotel, ou também enfurnado, enfiado no hotel, ou enfurnado no hotel também, eu posso colocar, ok? Só um extra aí pra vocês. Então, passou um mês trancado, enfiado, enfurnado no hotel pra mergulhar, pra entrar, né? Profundamente na criação do personagem. Ok? E ele continua aqui. Então, cheio de recortes e quadrinhos, né? Os quadrinhos são os gibis, as histórias em quadrinhos, que em espanhol são historietas, né? Ah, estava cheio de recortes de quadrinhos de animais, de palavras meio malucas, né? Palavras meio loucas aí, que ele estava entrando no personagem, né? E ele fala assim, é uma expressão em português, pra mostrar um exagero naquilo que aconteceu, né? Tipo, no preciso que foi, né? Acredita aí nesse sentido, assim. E olha que ele ficou com a missão quase impossível, né? Tipo, pra você... Como é que eu explico isso? Como é que eu explico? E olha que... E olha que ele ficou com a missão... E mira que ele... Ah, assim, isso me parece com espanhol. E mira que ele ficou com a missão impossível, né? E mira que ele ficou com a missão quase impossível de substituir a imagem, substituir a imagem quase perfeita do Coringa, né? O Coringa, que seria... Quem? O Joker... O Guasson, que vocês falam em espanhol, né? Que em português não tem nada a ver. Se você falar Guasson, Guasson, ninguém vai entender nada, ok? E se você falar Hawke, Hawke, que é como Joker, e você falar em espanhol Hawke, ah, é o Hawker, o Hawker. Hawker, o Coringa, ah, o Joker. É diferente sair a pronúncia, ok? Ele fala assim... E as concorrências pelos holofotes já eram bem pesadas. A concorrência... As concorrências pelo holofote... O holofote é aquela luz que ilumina as pessoas que são o centro da atenção. Ok? São os holofotes. Então, quando você tem todos os holofotes em você, é que toda a atenção está voltada pra você, ok? Ele fala que as... E as concorrências pelos holofotes já eram bem pesadas. Ou seja, eram bem pesadas. Era muito a concorrência. Era muito isso aí, irmão. Ok? E ele fala aqui... Nossa, uma galera de peso no elenco, né? Uma galera de peso é uma galera muito famosa. Uma galera que é muito considerada na indústria, né? Então, tipo... Vai sair um filme com o Brad Pitt, com o Leonardo DiCaprio, com o Morgan Freeman. Então, toda essa galera que é super famosa, com o Matt Damon também, né? Lembrei. Com... Como é que é? Christian Bale, né? Nossa, essa galera é de peso, né? Uma galera de peso. Ok? Uma galera boa no que faz. Então, ele fala... Ah, e acha que está causando, né? Quando você está causando é quando você está impactando alguma coisa, né? Chegou causando logo, assim. Você chegou impactando. Pode ser de uma forma positiva ou negativa, ok? E ele fala... Mas suça, cara. Ele fala bem rápido esse suça, que quase não dá pra ouvir. Ele fala... Mas suça, cara. O Bale não teve tempo nem de ficar chateado. Mas suça, cara. Ou seja, mais tranquilo, mais sossegado. Ok? O Bale... O Bale, né? O Christian Bale não teve nem tempo de ficar chateado. Ele não teve nem tempo de ficar com raiva. Porque na mesma hora ele conseguiu o papel em outro filme, né? Aí... Ele fica... Ah, agora fica... Agora... Fica agora a pica pro Jared Leto ser tão marcante quanto seu antecessor, né? Então, essa... A pica aqui, nesse caso aqui, seria tipo pênis, ok? Em português. É uma forma de você se referir ao pênis. Então, fica agora a pica pro Jared Leto, né? Ser tão marcante quanto seu antecessor. Então, nesse caso aqui, tipo... Agora a pica fica pra você, tipo, o problema fica pra você, né? A situação fica pra você. Se você já viu Troca de Elite, tem uma cena bem famosa que o capitão lá fala... Um cara lá fala, né? Ah, essa pica agora é sua, mano. Essa pica é sua, não é minha não. Tipo, essa pica é sua. Esse problema é seu, né? Nesse caso. Mas pica é pênis, ok? Lembre lá do vídeo que eu gravei pra vocês de nunca falar pica dura em português. Ah, tem uma picadura. Não, ok? Que é uma picadura. Não, ok? Eu tenho uma picada de mosquito, ok? Nesse caso. Então, agora o cara tá em todas, né? Quando você tá em todas, é você tá em todos os lugares. Agora você tá em todas, né? O cara tá em todas. Esse cara, né? Tá aparecendo em tudo que é lugar agora. Ah, alguém que interpretasse direitinho. E direitinho é uma forma de você falar bem feito. Você fazer uma coisa direito. Ah, você fez direito o que eu pedi? Você fez bem direitinho, bem organizado? Sim, eu fiz tudo direitinho como você pediu, ok? Tudo certo. Então, foi quando apareceu esse austríaco louco, tiozão, né? Ou seja, o tiozão já é uma pessoa assim, tipo, com 40 anos, 45 anos. É um tiozão. É um tio, né? Grande. É um tiozão. E eis que um dia ele trombou com um austríaco, né? E aqui está um dia que ele trombou com um austríaco. Ele trombou, ele se bateu, ele se encontrou com um austríaco. E ele até mostra uma parte lá do vídeo do carinha que faz lá o Detetive, né? Que caça os judeus. E ele... Eu vi o vídeo e eu, caramba, esse cara fazendo essas coisas. Nossa, porque eu conheci esse ator no filme Bastardos Inglores, né? Ele tem um papel, assim, bem... Bem, digamos assim, matador, bem violento. Ai, caramba, não violento, violento, na verdade, né? Mas você vê que é um cara que faz o que tem que ser feito, não importa o quê. Entendeu? Tipo, eu vou fazer o que tem que ser feito e tchau. É assim que ele faz. Ele fala assim, ah... E veio ele nesse papel, assim, fazendo um negócio de criança, assim, foi muito engraçado. E resolveu correr o risco, né? Quando você corre o risco, você faz uma coisa arriscada, né? Destaquei aqui, arriscado. Fazer algo arriscado. E ele fala, ah... E valeu a pena, brother. Valeu a pena. Ou seja, foi muito bom isso aqui que você fez. Valeu a pena, brother. Ou seja, foi muito bom. Isso é que é da hora, né? Isso é que é da hora, né? Eu posso falar assim, isso é que é da hora. Isso é que é da hora. Isso é que é da hora, cara. Isso é que é bom. Uma coisa da hora é uma coisa boa, ok? Ele fala que, ah, ele deu a alma, deu a alma pra um vilão conhecido como o caçador de judeus, né? Eu destaquei aqui judeus, que se escreve diferente de espanhol, ok? Ok. Ele consegue conquistar nossa simpatia, brother. Sei lá, sei lá, aqui tá num sentido assim de, ah, quem sou eu, que sei jo, que sei jo, né? Sei lá, faz uma coisa que você não sei como é que acontece. Ele é um cara que ele é mal, mas você termina gostando dele na série, no filme, né? Ele é da horinha, ele é da horinha, né? Diminutivo aqui de da hora, né? Só que aí ele vai lá e mata você, né? Ele é todo bem, oi, tudo bem? De repente, pum, te mata, né? Vai lá e mata você. Eu poderia falar aqui, te mata, mas eu terei que tirar esse você daqui, fica só, te mata ou mata você, ok? Não pode estar os dois. Ou mata você ou te mata, ok? E ele ainda diz que não curte caçar os judeus, ou seja, eu não curto fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Eu só faço porque é meu trabalho mesmo, assim, né? Ou seja, ele só faz isso porque é o trampo dele, né? É o trabalho dele. E destaquei aqui o verbo trampar, né? Estou trampando, estou trabalhando, é uma maneira informal de se referir ao trabalho. Galera, nesse vídeo tem muito conteúdo. É muito conteúdo mesmo, eu fico impressionado. Então, o cara mandou muito bem. Quando você manda muito bem, é quando você faz uma coisa muito bem feita, né? O cara mandou muito bem, fez uma coisa muito bem feita. Então, meio que, tipo, criaram esses vilões, né? Esses vilões de 007, né? Meio que, tipo, mais ou menos assim, né? Mais ou menos, criaram ali esses vilões. Que são aqueles malucos, cheios de grana, cheios da grana e, mano, combina com ele. Cheio da grana e cheio de dinheiro, ok? E ele fala, ai, mano, combina com ele, né? Isso aí, tipo, vai com ele, se encaixa no perfil dele, hein? Mas ele fala assim, ah, mas acredite se quiser, mesmo fazendo a história acontecer, ele sim, ele é sim o coadjuvante. Mas acredite se quiser, ou seja, acredite se quiser. Mesmo fazendo a história acontecer, ele é sim o coadjuvante, ok? Então, mas ninguém esperava que, falando de outro filme já, né? Mas ninguém esperava que a atriz Pirralhinha, que é uma criança, né? Pirralhinha, uma criança, ia brilhar no papel. Brilhar no papel. Uma criança, né? Uma criança pequena, muito jovem. Ele fala assim, tipo, uma Pirralhinha, uma criança, que é um moleque, uma moleca. Uma atriz Pirralhinha, muito jovem. Cinco anos, seis anos. Foi coisa de gente grande, ou seja, foi coisa de gente adulta, né? Ela fez, era uma criança e fez algo assim, nível de gente adulta, né? Como ela foi profissional pra fazer. Ela fala, ah, é uma menina toda maluca e desajustada. A gente não conseguiu, na videoconferência, encontrar uma palavra pra... Como que vocês tenham uma coisa que tá arrustada. E uma coisa que está desarrustada, não? Ou seja, seria pra pessoas também? Porque em português você pode falar, essa pessoa é muito desajustada. Ou seja, não está regulada, está louca. É uma pessoa assim, desajustada. Ok? E, continuando... Calma, 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 que eu já tô aqui morrendo de cedo. Haja garganta, velho. Haja garganta pra gravar esses vídeos. É coisa, o cara não para de falar aqui. Ok. Não é nem que ela faz tanta questão, né? Não é nem que ela faz tanta questão. Ou seja, quando você faz tanta questão de alguma coisa, se você faz questão de alguma coisa, é que você quer que aquilo aconteça. Você faz questão daquilo acontecer. Você quer se certificar que aquilo vai acontecer. E não é por obrigação. Entendeu? É porque você quer fazer aquilo. Não é porque eu tenho que fazer, mas é porque eu quero fazer. Entende? Eu uso muito o exemplo da carona ou de alguém pagar uma comida pra você, né? Um almoço, um jantar. E você vai pagar e pensa, não, 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 tranquilo. Eu faço questão de pagar. Fica tranquilo. Ou seja, eu quero pagar pra você, né? Eu não tô fazendo nenhuma obrigação aqui, não. Eu quero fazer isso. Então, ela pira e convence a mãe, né? Quando ela pira, do verbo pirar, pirou, ficou louca e convence a mãe. Ele fala, ah, essa cena do concurso é muito hilária. Não tem como não se encantar por essa guriazinha. Guriazinha esquisita. Guria estranha. Uma criança estranha, ok? Lembrando que no sul do Brasil, o pessoal usa muito guri e guria pra falar não somente com crianças, mas também com adultos. Normal, ok? Ei, guria. Ei, guri. A pessoa pode ter 30 anos, 35 anos. Eu não sei se com 40 anos funcionaria, né? Mas olha que até uns 35 anos, eu acho que dá pra chamar alguém de guri. Ei, guri. Ei, guria. E minha guria, não sei o que. Minha namorada, né? Então. E esquisito é uma coisa estranha, ok? Não tem nada a ver com gostoso, saboroso. É uma coisa estranha. Ok? É uma coisa muito esquisita. Ok? E ela fala que ela não teve a luz, ele fala, né? Ela não teve a luz ofuscada pelas grandes estrelas de Hollywood. Ou seja, ela não teve a luz apagada, né? Não ficou opaca pelas grandes estrelas de Hollywood. E ela fez juiz. Ela fez juiz ao título do filme. Ou seja, ela fez valer. É quando você faz juiz ao seu nome, você fez juiz ao que você falou, que você prometeu, você cumpriu com aquilo, né? Ela fez juiz, ela fez por merecer, ela fez justiça ao título do filme. Ela fez bem feito, ok? Ela fala assim, ah, a justiça foi feita e Abigail virou, se tornou, né? Nesse caso aqui, virou uma das atrizes mais jovens a ser dedicada ao Oscar, ok? Hoje em dia, ela rouba nossos corações por outros motivos, né? Ele mostra uma foto lá da menina com 19 anos. Então, meio desconhecido na época, chamou a responsa. Ele fala, né? O cara, o fulaninho lá, meio desconhecido na época, chamou a responsa e fez um traficante. Olha, chamou a responsa e fez um traficante que botou medo, botou medo até na sua sombra, mano. Parabéns, velho, detonou, botou medo até na sua sombra. Então, quando você chamou uma pessoa responsa, uma pessoa responsa é uma pessoa que tem responsabilidade, é uma pessoa que faz bem feito as coisas, né? Nossa, responsa, hein? Responsa, fazer isso aí, responsabilidade. Uma pessoa responsa, uma pessoa que sabe o que faz. E fez um traficante que botou medo, que colocou medo, que provocou medo, que causou medo, até na sua sombra, mano. Parabéns, velho. Ele fala, né? Detonou, ou seja, fez algo muito bem feito. Detonou, ok? Quando você detona, quando você arrasa, é algo bem feito, ok? Então, ele era super quietinho na dele. Quando uma pessoa é muito quietinho, você é muito quieto, né? Na sua. Ou seja, você é muito reservado, é muito quieto ali, né? Não é aquela pessoa eufórica, assim, extrovertida. Era muito quietinho na dele, ok? E ele, mano, ele encapetava, incorporava ali o Manuzica, né? Então, ele encapetava. E o capeta aqui, né? O capeta aqui seria tipo o demônio, né? Então, quando você encapetava, você se transformava num demônio. Ele incorporava ali o Manuzica, né? Eu acho que nesse caso aqui, o Manuzica aqui, eu sei a mesma coisa do capeta. É o Manuzica. É um problema, né? Eu acho engraçado que tem uma parte que ele fala bem amigável, né? Ele fala assim, você quer dançar comigo com a menina na festa? E a menina, o quê? Você quer dançar comigo? E a menina, o quê? Ele falou, você quer dançar comigo? Esse cara vai matar a menina agora. Ela diz, não, 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 já estou acompanhado. Já estou acompanhada. Aí ele fica com a cara assim, tipo... Aí aparece o texto, né? Chateado. Sendo que essa palavra seria escrita assim. Sim, mas vocês sabem que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas é a mesma coisa, ok? Então, isso aqui é só para fazer uma brincadeira. Eu poderia até colocar um H aqui. Não tem nada a ver. Essa palavra não existe em português. Mas as pessoas podem escrever para fazer uma brincadeira com a palavra, ok? Mas a palavra é essa. Chateado. Ficar com raiva, ok? Ele estava lá massacrando sem dó a galera no hotel. Massacrando sem dó. Quando você massacra sem dó é você fazer uma coisa sem dó. Não, não massacrar. Mas fazer uma coisa sem dó é fazer sem pena, ok? É até quando o pessoal está clamando pela vida e fala, não, tenha dó de mim, tenha dó, não me mate, não sei o que. Tenha dó de mim, tenha pena de mim, né? E ele continua aqui, né? Ele era daquele jeitão mesmo. Sangue frio pra caralho, né? Ele fala assim, não é um palavrão, caralho. Lembrando que caralho em português é uma palavra mais pesada e não é tanto como em espanhol que carajo se fala pra qualquer coisa, né? Em português é mais pesado. Então, ele era daquele jeitão mesmo. Sangue frio pra caralho. Esse jeito, essa maneira de ser, né? E esse mesmo, que eu já gravei vídeo aí, toda vez aparece esse mesmo na explicação do conteúdo. Já tem um vídeo sobre isso. Então, ele está falando de Thor agora, né? Ah, um dos filmes menos legais da Marvel, né? Aí, menos legais é que menos interessantes. É uma coisa legal, uma coisa boa. Aí, ele fala, ah, você vê que o Loki, né? Ele é um cara bem Loki, né? Um cara bem doidão, assim, né? Bem louco, né? Que aparece aquele Loki, né? Dá um Loki aí. O cara é um Loki, o cara é um doidão aí, né? Gosta de aula de doido também. Então, é um cara bem Loki. Ele faz esse jogo de palavras. Então, ele já despertou o interesse da galera por ter uma pegada cômica, por ter uma pegada, uma abordagem cômica, misturada com toda aquela maldade do personagem, né? Uma pegada cômica. Eu posso falar também que uma música... Se alguém perguntar pra mim, como é que é esse estilo de música do teu país? Aí você fala, tem uma pegada, assim, um pouco desse estilo de música com outro estilo. Uma pegada, é um jeito, ok? É tipo influência, ok? Então, aí ele fala, ah, o coitado do Thor desapareceu na história, né? O coitado, o pobrezinho do Thor quase desapareceu na história. Ele já é meio sem sal, né? Tipo, já é meio sem sal, meio sem tempero, sem gosto, sem animação, né? Já é meio sem sal. E o pior é que os caras chegaram a gravar as paradas, né? O pior é que os caras chegaram a gravar as paradas, chegaram a gravar as coisas, né? Mas na hora H, no momento, eles decidiram cortar. Eles decidiram cortar. Então, na hora H e no momento exato, ok? No momento exato, eles decidiram cortar. Então, ele fala, chega de enfiar coisa no meu filme, né? Ele fala assim, então, chega de enfiar e chega de colocar coisa. Enfiar alguma coisa, ok? Eu tô com uma mão aqui, eu posso enfiar coisa aqui na minha mão, dentro da minha mão. Porque eu tô enfiando as coisas aqui. Tô colocando. Mas o ator lançou a real, né? Quando você lança a real é quando você fala a verdade. Que eu coloquei aqui também é quando você manda a real. Mandar a real. Bom, ele mandou a real, né? Ele falou alto e claro. Cara, eu não quero mais fazer isso. Eu não vou estar aqui evitando essa conversa. Eu vou mandar a real. Você, pá, manda a real, ok? Ele fala, assinou a lista de presença aí, né? Assinou a lista de presença que vocês que falam em espanhol falam confirmar assistência. Em português a gente fala lista de presença. Eu falo confirme sua presença. É sua presença no local, né? Mas em espanhol eu falo tipo assistência. E em português não, ok? Então confirme sua presença. Lista de presença. Ele fala, ah, faz a gente dar uma risada, né? Você dá uma risada. Risos, né? Dá uma risada. Ele ainda alopra outros personagens, né? Ela ainda alopra, né? Ou seja, tira onda, faz brincadeiras com outros personagens. A peixinha simpática, ela é grande parte do motivo... A peixinha, né? Diminutivo aqui. Ela é grande parte do motivo de Nemo ser um puta sucesso entre crianças e adultos, né? Ser um puta sucesso, né? Uma coisa que é um puta sucesso é muito sucesso, ok? Fez um grande sucesso. E lembrando também que nesse caso aqui é um palavrão puta. Ah, você é uma puta, né? Uma prostituta. Mas em português você pode estar puto da vida também. Como eu já fiz um vídeo falando sobre isso, ok? Você tá puto. Eu tô puto, mano. Eu fiquei puto com isso. Eu tô puto, né? Eu respondo a gestão imputável, com raiva. Mas não sei se em todo lugar, né? Mas em português sim. Você tá puto. Eu fiquei puto. Eu fiquei pé da vida também. A gente fala. Então eu falo, ah, um cara roubou a cena, né? Um cara roubou a cena. Tava lá, ele roubou a cena. Apareceu assim, se destacando, né? Ele fala, nossa, cara, que injustiça, cara. Eu acho sacanagem, né? Eu acho uma injustiça nesse caso aqui. Nossa, poxa, cara. Eu acho sacanagem isso. Eu acho uma injustiça. Beleza? Ele fala, ah, ele tava falando lá do Star Wars, né? Ele fala, ah, tem um coração batendo por trás de todo aquele aço, né? Batendo por trás. Lembrando que coração bate, não late. Quem late é cachorro, ok? De todo aquele aço. No caso aí é o metal, né? Ele é o aceiro, ok? Só pra avisar. Só pra avisar pra não dar treta, né? Pra não dar treta é pra não dar problema, ok? Quando alguma coisa dá treta é que deu problema. Então, não queira estar no meio de tretas. Beleza? Ok, galera. Ficou aí pra vocês a explicação dessas 40 mil palavras e expressões em português. É muito conteúdo. Eu fico impressionado quando você vê um vídeo desse e você tá focado somente em tirar palavras e expressões considerando que seja uma pessoa que sabe espanhol e esteja aprendendo português e tá vendo o vídeo. Então, eu sempre vejo os vídeos pensando, se eu estivesse aprendendo português agora, eu entenderia essa palavra pelo fato de eu saber espanhol? E você, não, não entenderia. Então, essas palavras, você filtra essas palavras e explica aqui nos vídeos. É isso que eu trago pra vocês e eu vejo que faz muito efeito porque a galera que tá aprendendo português, a grande maioria de vocês aí, já sabem espanhol. Então, facilita o processo, ok? A ideia é que você veja um vídeo, termine um vídeo e tipo, uau, aprendi um montão de coisas. Esse é o objetivo, né? Lembre-se que o link está na descrição do vídeo, ok? Pra você ver o vídeo sobre os coadjuvantes, os sete coadjuvantes mais legais que os protagonistas está aqui na descrição do vídeo. Eu vou agora fazer uma revisão bem rápida aqui das palavras e explorações que a gente viu no vídeo, ok? Aí você faz só assim, tipo, eu lembro ou não lembro o que é? Faz aí uma revisão rápida. Pipocando, pipoca, vilões, essa tá muito fácil, né? Careca de saber, cachê, mergulhar, sussa, tá causando, você tá causando, hein? Tá em todas, tiozão. E a última aqui, né? Que são várias, é só bem rapidinho aqui pra gente finalizar, ok? O cara mandou muito bem. E aí? Lembrou de todas? Das poucas, né? Como eu falei aqui, né? Que são muitas. Pessoal, brigadão demais aí por ficar até o final do vídeo, ok? Eu agradeço demais a consideração de vocês que participam aí nos comentários. Eu leio todos os comentários e sempre que possível eu respondo também em todos os comentários. Não dá pra responder todos os comentários em todas as redes sociais porque muita gente comenta. Então seria passar o dia respondendo comentários e eu não estarei gravando vídeo pra vocês. Então a ideia é trazer conteúdo pra vocês pra que vocês continuem aumentando o nível de português. Gostou do vídeo? Compartilhe. Tenha amigo, tem amiga, tá aprendendo. Faça o grande favor pra mim e pra eles, ok? De compartilhar esse conteúdo. Se você gostou, eu sempre penso, o que é bom, se compartilha. Gostou? Parece bom o conteúdo? Vale a pena? Então compartilha com seus amigos, beleza? E deixa o seu like aí também que ajuda demais. Fique ligado aí no canal, se inscreva, veja a descrição desse vídeo também pra mais detalhes e acesse aí as redes sociais. Eu também tenho cursos pagos de português que vocês podem começar e são mais avançados também, bem mais estruturados. Tem mais atividades online também. Tem um montão de coisas, ok? Acesse a descrição aí desse vídeo e você vai encontrar um link com toda a informação, ok? Pra você melhorar seu português. Eu sempre falo que o conteúdo pra aprender português já tá disponível. É nada mais você começar as aulas. É nada mais você seguir as recomendações. E, bom, você aprende. Não tem como dar errado, ok? É só seguir as recomendações, beleza? Então, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.